Música Cenário novo, você que tá ligado aí na telinha da difusora, tá vendo o cenário novo Olha, essa é a primeira vez que eu vou sentar na minha cadeira, por exemplo Deixa eu sentir Tá confortável É tudo a primeira vez Ah gente, isso aqui tá muito confortável, estiver Me conhecendo Eu vou sentar confortavelmente aqui Essa conversa vai se estender, se eu estiver Tinha que ser uma cadeira assim, mais rara, mais durinha Mas eu adorei essa aqui, ó, conforto Ai, estamos ao vivo Deixa eu ver, olha aqui, essa aqui, ó Essa aqui que eu já tenho, já acostumo com ela já há muitos anos Tá vendo, estiver Tudo uma questão de costume na vida, né gente? Que nem colchão novo estiver Ela tem que me adaptar ao meu cenário novo Eu tô pisando com dificuldade, gente Não repara quem tá em casa olhando Gente, o que que Paulinha tem? É o palco novo Vidro novo, né gente? Outro dia me perguntaram assim É, Paulinha você faz ao vivo Com aquele salto, ó meu salto Então, eu trabalho ao vivo há 19 anos No mesmo palco, de vidro Agora o vidro mudou, vocês estão entendendo? Eu penso Por exemplo, eu já identifiquei um negócio bem aqui, ó E, ó, tem que organizar, chupé Mas tá tudo maravilhoso, tá?